A carga de agrotóxicos apreendida foi avaliada em 45 mil reais e foi encontrada no compartimento de bagagens de um ônibus que saiu de Goiânia, Goiás. O destino final dos agrotóxicos falsificados era Balsas, porém não foi revelado o nome do destinatário. Então, estávamos fazendo fiscalização a ônibus no município de Reachão, lá no quilômetro 472, quando abordamos o veículo e na averiguação do bagageiro encontramos o eventual produto apreendido acondicionado lá. De pronto, identificamos que não tinha nota fiscal, não tinha o devido rótulo, não tinha bula. Entramos em contato com os especialistas aqui e eles prontamente nos responderam, informando que se tratava de produto falsificado. Então, encaminhamos aqui para a GED, para tomar as devidas providências e também vamos fazer a comunicação na Polícia Civil. Ao todo, nos galões, que não tinha nenhuma especificação, 180 litros dos produtos que foi entregue à Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão, a GED. A Polícia Rodoviária Federal, em operação agora na BR-230, apreendeu esse produto em um ônibus, que fazia linha Goiânia-Balsas. Mas, de cara, a gente já vê logo as irregularidades. Esse produto não é registrado no Ministério da Agricultura, nem no Ministério da Saúde, nem no Meio Ambiente. Ele não tem rótulo, bula, ele não possui nota fiscal, ele não é acompanhado de receituário agronômico, a embalagem não é adequada, a coloração dele também não é adequada. Isso aí já caracteriza um produto falsificado logo de cara, sem nem precisar fazer análise laboratorial. As forças de segurança, seja a Polícia Rodoviária Federal ou até mesmo a Polícia Civil, têm intensificado as operações de combate à manipulação e venda de agrotóxicos falsificados, crime que tem se tornado comum aqui na nossa região. Em maio deste ano, na operação Demeter, que foi dividida em duas fases, foi feita a maior apreensão de agrotóxicos e fertilizantes do estado do Maranhão. Foram cerca de 23 mil litros de fertilizantes, além de 250 quilos de besoato, material que foi destruído pela AGED, mesmo destino que terá essa nova apreensão. Tanto a AGED como as nossas polícias, tanto civil como militar, como a nossa gloriosa Polícia Rodoviária Federal, está em campo. Nós já tivemos apreensões da Polícia Civil, tanto do estado do Maranhão, como do estado do Tocantins, em operação conjunta. E mais uma vez está aqui o resultado, um prejuízo aproximado de 45 mil reais para o crime organizado que se instalou aqui no sul do estado do Maranhão. É necessário tomar muito cuidado ao comprar agrotóxicos. Eles precisam ter procedência, ter passado pela análise e fiscalização do Ministério da Agricultura, do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, assim como da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Tudo isso é necessário para que, ao comercializar os produtos, eles sejam seguros e não ofereçam risco aos trabalhadores e produtores, assim como não contaminem os alimentos e a saúde da população. Trâmite legal é você comprar o produto registrado no Ministério da Agricultura, em uma revenda registrada no estado do Maranhão, junto à AGED. E isso com o profissional habilitado, no caso, o engenheiro agrônomo, né? Junto com a nota fiscal e receituário.